Pois muito bem, hoje estou trazendo um produto diferenciado, um segmento que pouca gente conhece, até mesmo de uma marca que pouca gente também conhece. Estou falando da Edifier e de sua linha de monitores de áudio. Sim, monitor de áudio porque é um tipo de produto diferenciado se comparar com o Micro System, por exemplo. São apenas caixas acústicas, só que com uma entrega de qualidade sem igual, velho. Bom, essa aqui é a R1000T4, monitor de áudio, um dispositivo de som onde você vai ter uma separação sonora em estéreo 2.0 e pode se aplicar em qualquer fonte sonora, desde um simples celular até a sua televisão, colocar, por que não, para sonorizar o seu computador e um estúdio também, né? É muito utilizado por músicos ou em estúdio de gravação, porque ele entrega uma fidelidade de áudio muito bacana. Construído com fibra de madeira 100% MDF. Esse aparelho é sensacional, cara. O monitor de áudio é construído para resistir à ressonância, ou seja, é para ser usado em home studio, em casa, no escritório. Esta qualidade de acabamento não é só para estética, mas também garante aí frequências de áudio, que vai te dar uma sonoridade muito top. Você pode ver que o acabamento está aqui em todos os detalhes, né? Ele não tem rebarbas, o dispositivo, as caixas, quer dizer, né? São muito bem construídas, inclusive nos seus plugs de conexão, é tudo muito bem feito. Na parte traseira, vamos conhecer um pouquinho aqui, você pode ver que ele tem um controle, são dois potenciômetros, né? Um de volume, legal, cara, só sentindo para entender, ele tem uma precisão assim tão gostosa, ele é muito bem feito, ele é bem resistente, ou seja, na hora que você controlar o volume de pouquinho em pouquinho, você vai ter um controle muito preciso. E ele também tem um outro potenciômetro que controla o nível dos graves, né? Você pode zerar o grave, ele tem um centro aqui onde ele trava, tem uma sensaçãozinha de travamento aqui, ou então colocar ele no máximo, né? Para você aproveitar os sons graves das suas músicas. Um botão que liga e desliga de forma física, aqui o cabo de força, e ele vai ter aqui, deixa eu tirar rapidinho, ele tem duas conexões RCA, tá vendo? Uma aqui para PC, por exemplo, ou uma em auxiliar padrão, mas aí pode conectar qualquer coisa aqui, pode ser um celular, pode ser televisão, enfim, tem duas aí para você usar à vontade. E dutos de ar na caixa, tá vendo? Para poder facilitar a questão da excursão do alto-falante, né? Podendo expulsar aqui a pressão de ar, facilitando a acústica e promovendo graves macios e de qualidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por trás da tela de proteção, né? Porque o bacana também é poder deixar ele sem, né? Essa telinha, olha que legal. Cara, é muito estiloso, né? Olha o acabamento aqui deste drive, né? Esse aqui é responsável pelos sons médios e graves, né? Ele tem um alto-falante de 4 polegadas, muito bem feito, muito bem acabado, tá vendo aqui, ó? Uma borracha aqui com um amortecedor muito bacana, bem eficiente. E ele tem também um tweeter, tá vendo só? Um tweeter de diagrama de seda, né? Entregando aqui agudos limpos e cristalinos. Simples, um sistema de duas vias, médios e graves aqui e o agudo aqui em cima, podendo garantir aí então um som espetacular. Muito bonito, cara. Muito bem acabado mesmo. Toda a alimentação do aparelho se concentra nessa caixa aqui, né? Ela, na verdade, é a caixa ativa da dupla. E essa aqui é uma caixa passiva. Este produto, este monitor de áudio, trabalha com energia bivolt, né? Ele é bivoltagem. E ele entrega 24 watts RMS. Parece pouco? Porque em visto no mercado tem muito alto-falante, muita caixa aí que entrega 30 watts, 40 watts, a pegada na potência e tudo mais. Isso aqui você vai falar, poxa, só 24 watts? Mas, meu amigo, a acústica que isso aqui entrega garante uma potência sensacional que você não vai acreditar. Bom, e o legal aqui é que eu poderia testar esse cara, né? Eu quero ver justamente como que se comporta a questão da música, a qualidade sonora que essas caixas entregam com uma música, com batidas, com sons agudos, enfim, um som mais eletrônico, né? Vamos lá, vai, vamos ver. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.